Música Olá a todos, Taro Rabalda, engenheiro áudio, diretamente de Reggio Emilia na Itália. Música Vamos dar uma voltinha? Música 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 O que é o software para mover a posição O que é o software para mover a posição É uma fonte multidirecional composta de 32 alto-falantes E ela permite a formação multicanal Você consegue posicionar a fonte de som onde você quiser na esfera Então com ela você consegue jogar a voz para cima, para o lado, para trás, para frente, para baixo Em qualquer posição que você queira na esfera É uma tecnologia inovadora E agora a cantora está aqui Está bem aqui Se eu vier para cá, você não ouve ela Então bem Dessa forma a gente consegue ver a voz assumindo um comportamento totalmente direcional E isso mostra para a gente os desenvolvimentos que estão pela frente Em termos de reprodução sonora A espacialidade que isso dá para a gente é uma coisa impressionante Uma experiência incrível e assustadora Nunca tinha experimentado isso em uma fonte pontual Uma fonte única assim Aqui é um microfone chamado Zilia Microfone de 19 cápsulas Conectando de forma USB ao computador E também já trabalha em ambisonics terceira ordem O Zilia promete a possibilidade de você utilizá-lo Em uma sala, um estúdio Onde em volta dele tem vários instrumentos E cada instrumento desse possa ser captado E depois em pós-processamento ser separado Baixo da guitarra, da bateria Todos gravados ao mesmo tempo No mesmo espaço Por conta da posição dos microfones do Zilia Você conseguiria decodificar Separar e isolar cada um depois Então isso aqui é a forma de captar isso De forma direcional numa esfera E essa aqui é a forma de reproduzir isso Se eu quisesse numa forma esférica Então isso aí pessoal É o futuro da captação e reprodução de áudio A gente já não faz tão sentido A gente somente ouvir as coisas de forma estéreo A gente hoje já tem tecnologia para reproduzir tudo de forma espacial Aqui é um microfone Brahma Que o Dr. Angelo Farina, um dos desenvolvedores, diz Conectado a um gravador Graças a quatro canais em formato absônico E na bolsa de todo acusticista Tem que ter Um bom pacote de cabeção de nego E um bom set de bexigas Música 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 Provação para a esquerda É muito brilhante, porque o algoritmo de fronteira é chamada MUSIC. Você vê, MAPMOD é MUSIC. MUSIC é uma algoritmo desenvolvida para aplicar militares, localizando o target no underwater acústico. A imagem é muito bem, eu estava mais ou menos aqui. E você vê minha voz, onde eu estou, ok? É possível ter uma live video como um background, mas você precisa capturar a live streaming de câmera e enviar para o computador. Esse tipo de aplicativo é chamado Acoustic Camera, e é muito útil em alguns aplicativos, por exemplo, em automóveis. Isso é um aplicativo de aplicativo. Inside a car, inside a vehicle, você pode ver onde o noise está começando, e então você pode ter cuidado com isso, passivamente, com absorber ou dampers em uma posição, ou ativamente, com a loudspeaker, que cancela a luz. Mas an active noise cancelação é muito efetivo se a cancela a loudspeaker e é na mesma posição, onde o som está aparecendo. Se você tentar cancelar o outro jeito, isso não vai funcionar muito bem. Ok? Então, esse tipo de análise espacial é um poderoso. E aí 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 E aí